Novelas e Cia. Um milhão de noveleiros. O que a vida me roubou. Capítulo 5, sexta-feira, 24 de abril. A polícia interroga Dimitro pela morte de Gamboa, mas Graciela lhe serve de álibi. Na residência de Alessandra, a polícia pergunta se ele tinha algum problema com Gamboa. Alessandro responde que não e se coloca à disposição para qualquer coisa. Na praia, José Luiz pede a Monserrat que fujam juntos, já que tem medo que os separem. Ela então o pede que vá à sua casa conversar com seu pai. Nádia diz a Pedro que deseja ter um filho dele. Ele pede que ela se esqueça disso. Na fazenda ao Monte, Juventino dá seu apoio a Maria para que lute pelo amor de Alessandro. Ela monta em um cavalo para ir atrás de Alessandro, mas acaba caindo. Juventino diz a Gaspar que Maria foi atrás de Alessandro. Gaspar sai atrás da garota em sua caminhonete e a encontra atirada no chão. Ele pede que ela se esqueça de Alessandro. Em um bar, Dimitri exige que José Luiz se afaste de sua irmã. Alessandro paga o terreno a Monserrat e ela dá todo o dinheiro a José Luiz para que fujam. Nádia pede a Monserrat que se afaste de José. Alessandro chega à residência de Lauro e Monserrat atende a porta pensando ser José Luiz. Alessandro entra e a cumprimenta. Lauro o convida para tomar um café. Monserrat sai e discute com José Luiz. Ele a beija e Graciela exige que José se afaste de Monserrat, a levando de volta para dentro. Monserrat expulsa Alessandro. Graciela repreende e pede que ela seja benevolente com ele, pois só Alessandro pode tirá-los da situação precária em que vivem. E aí E aí E aí E aí